Eu acabo de receber uma informação de que nesse momento a mãe da menina Sofia, depois das buscas que estão sendo feitas, enquanto buscas estão sendo feitas dentro da casa onde a mãe vive com a menina Sofia, a mãe está sendo levada agora pela polícia até a delegacia da cidade. Eu volto a confirmar a informação, dentro de instantes nós teremos a Grécia Biduquelli ao vivo direto da cidade, vocês estão acompanhando o caso e sabem o quão difícil é a comunicação direto de Bananeiras, distrito de Roma, onde a menina Sofia desapareceu na terça-feira retrasada. Portanto, eu confirmo a informação de agora de que a mãe da menina acaba de ser levada às pressas para a delegacia. O fato da mãe ser levada às pressas durante uma operação pode ter uma série de fatores, pode dar uma série de hipóteses para essa levada às pressas da própria mãe da criança até a delegacia. Nós não seremos levianos, obviamente, em levantar nenhuma suspeita, até porque isto cabe à polícia. Mas vamos nos referir à informação jornalística, vamos aguardar o sinal ao vivo da Grécia Biduquelli direto do distrito de Roma, na Paraíba, porque a mãe da pequena Sofia pode me dar as imagens da operação de agora e está sendo levada direto para a delegacia. Eu devo ter as imagens ao vivo dentro de pouquíssimos instantes. A informação que nós temos é de que dentro da casa muitas perguntas terão respostas, como, por exemplo, o desaparecimento misterioso do vestido. Mas nós acabamos de dar a informação em primeira mão. A mãe da menina Sofia está sendo levada para a delegacia. Nós estamos acostumados a ver essa cena em depoimento, muito embora depoimento como operação em andamento dentro da casa é pouco provável. Quando se encontra algum cadáver, devido ao estado avançado de putrefação, se leva também a família para a delegacia. Então, nós estamos diante de uma verdadeira incógnita, de um verdadeiro mistério que aumenta. Para e passo, as imagens estão chegando. Eu peço a você de casa, mais uma vez, a compreensão. Eu peço, por favor, para que a população brasileira que está acompanhando atentamente esse caso... Olha, olha, é grave isso, é grave. Vem para mim, por favor. Fecha o microfone. Gente, amiga, nós estamos passando por um momento delicado. Nós passamos por um momento delicado porque... Só Deus sabe, e os policiais do caso, só eles e Deus sabem agora o que acaba de acontecer no caso Sofia. Ô, Bate, por que é que você está dizendo isso? A informação que eu recebo nesse momento direto dos nossos repórteres no local é de que a mãe da menina Sofia estava dando uma entrevista para o Cidade Alerta, quando foi, pelo que estão me contando, eu não vi a imagem ainda, mas estou aguardando a imagem ao vivo do local, para deixar você bem informado, para que nós acompanhemos juntos. Nada melhor do que ir direto para o local, assim como o Cidade Alerta faz nos casos de grande repercussão, que nós possamos ir juntos até o local para acompanhar a notícia em loco, mas a informação é de que a mãe da criança estava dando uma entrevista para a Grécia Biduquelli e foi tirada dessa entrevista às pressas para ser levada para a delegacia. O caso é preocupante? Deus permita que não seja o que eu estou pensando. Deus permita que não seja o que Percival de Souza esteja pensando. Mas a informação que nós trabalhamos no momento é essa. Assim que eu tiver as imagens ao vivo, direto do local, nós vamos falar com a Grécia Biduquelli e os policiais que estão responsáveis pela busca de Sofia para saber o que efetivamente aconteceu. Das imagens do cão farejador lá, por favor. Essas são as raras imagens que nós temos de agora. Nós não fomos autorizados a nos aproximar da casa onde as buscas estão sendo feitas. Qualquer outro tipo, um local onde há buscas com os cães farejadores, qualquer outro odor, qualquer outro cheiro pode atrapalhar o trabalho de buscas com os cães. Mas o fato é esse. Zamataru, por favor, me passa de novo a informação, me confirme a informação. Nós estávamos fazendo uma entrevista, a Grécia estava fazendo a entrevista com a mãe. Mas estava falando, a entrevista tinha como cunho a busca que estava acontecendo dentro da casa e a mãe aceitou falar normalmente... Pode dividir a tela em três. A mãe aceitou falar normalmente conosco, a mãe estava dando uma entrevista normalmente para o Cidade Alerta, é isso? A mãe e as irmãs da Sofia. E aí, no meio da entrevista, do nada, os policiais chegam, interrompem a nossa entrevista e dizem que a mãe precisa ir com urgência para a delegacia da cidade. É isso que aconteceu. Ok, bem. Dentro de instantes, eu vou ter as imagens do local, Mas, Percival de Souza, eu quero avisar a você que tudo é possível a partir de agora diante das informações que nós estamos recebendo direto do Distrito de Roma, na Paraíba. Percival. Pois é, durante as investigações em busca da Sofia, a mãe dela, a mãe da menina, foi ouvida várias vezes, mas várias vezes pela polícia para obter informações, fazendo busca na casa. O fato dela ser levada agora, nesse instante, para a delegacia, quer dizer que a polícia obteve, recentemente, uma informação muito grave, uma informação muito importante, para levar a mãe de Sofia para a delegacia. Porque se fosse uma conversa, uma entrevista, para ela receber uma informação, ela não seria levada desse modo para a delegacia, Bate. Seria uma maneira mais suave, mais discreta, haveria até um preparo psicológico, se fosse o motivo para dar uma má notícia para a mãe de Sofia. Mas não aconteceu isso, ela foi levada, foi levada. Então, quer dizer, a polícia está de posse agora de uma informação muito grave e decidiu que a mãe de Sofia teria que ser levada imediatamente para a delegacia, o que acaba de acontecer, Bate. É, nós temos já essa imagem aí nas mãos. Vem para cá, por favor. Estava dentro da casa, quando aconteceu isso? No meio da entrevista, a gente estava gravando. Mas gravou esse momento? Ah, estava realmente, não é o modo de dizer que estava para dar uma entrevista? Estava gravando na hora? E não esperaram nem interromper a entrevista? Onde é que está? Pode pôr no ar, deixa eu ver. Miná, eu creio, Jesus vai mostrar onde está a minha menina. A senhora acha que ela pode estar... Opa, claro! Opa, a investigação. O agente da investigação que veio aqui e pediu a mãe, pediu para falar com ela urgente, a gente vai acompanhar. Parou, 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 parou. Peraí, peraí. A mãe fala amém. Será que encontraram a menina com vida? Que a gente fica só pensando no pior. Percebe? A gente fica só pensando no pior. Mas a mãe diz amém. O que o policial diz? Vamos tentar entender juntos aí na imagem. O que o policial diz? Que a mãe fala amém. Solta desde o início. Eu só quero o áudio do local, por favor, Galdino. Sem trilha musical. Só o áudio do local para a gente tentar ouvir, para a gente tentar compreender o que disse o policial para a mãe falar amém. Pode soltar. Para iluminar, que eu creio. Jesus vai mostrar onde está a minha menina. O senhor acha que ela pode estar... Opa, claro! Opa! A investigação. O agente da investigação que veio aqui e pediu a mãe. Parou, parou, parou. Atenção, Brasil. Nesse momento, a mãe é levada às pressas para a delegacia. Não sabemos ainda o que aconteceu. São imagens que estão chegando agora. Dentro de instantes, nós vamos ao vivo até a delegacia para saber o que efetivamente aconteceu nesse momento. Para interromper uma entrevista, a ponto de interromper uma entrevista para levar a mãe às pressas, é porque algo urgente está acontecendo. Já me dá as imagens. Eu tenho poucas imagens já do local. O clima é muito tenso. Todos nós estamos completamente nervosos também, angustiados, assim como você. Não, cadê as imagens novas, Zama? As imagens novas. Eu só estou... Olha, abre o áudio aí. Essa é a última imagem da mãe antes de ser levada agora para a delegacia da cidade. Opa, claro! Opa! A investigação. O agente da investigação que veio aqui e pediu a mãe... Olha, para interromper uma entrevista assim... ...a gente vai acompanhar. Ah, eles chamaram a família inteira. A gente vai seguir aqui para saber... Parou, parou, parou. Volta no início. Percival de Souza, atenção, Brasil. É a família inteira levada para a delegacia, Percy. Pois é, essas pessoas que estão sendo levadas para a delegacia, a polícia está supondo, com base nas informações recentemente obtidas, que essas pessoas que estão sendo conduzidas à polícia sabem de algo, sabem de alguma coisa de grande relevância que ainda não foi relatada por nenhum familiar. Como a polícia fez um cerco em torno das pessoas muito próximas à Sofia, essa busca, esse relacionamento, inclui vários familiares. Daí o círculo ao qual eu já me referi. Quer dizer, um círculo de pessoas sempre próximas e a Sofia, ao ser arrematada, demonstrou que saiu com alguém porque já conhecia esse alguém. Agora, quem seria esse alguém? Alguém muito próximo, mas muito próximo à Sofia, Bate. Inclusive, uma das suspeitas é que a mãe de Sofia possa eventualmente ter sido um pivô indireto do arrebatamento de Sofia, Bate. Eu quero acreditar que o caso pode ter chegado ao fim e, quem sabe, de uma maneira surpreendente. Já pensou numa dessas? A menina está lá, Percival? Ninguém imagina? Quer dizer, aí é uma das hipóteses que também foi cogitada da menina ter sido arrebatada e levada para um outro lugar, para uma outra cidade, até para um outro estado. A polícia está vendo tudo isso, Bate. O que leva a polícia da Paraíba a interromper uma entrevista? Levar a mãe às pressas e até as irmãs de Sofia agora? Pode pôr meio a meio, Edu? Meio a meio. A mãe é personagem central agora. E a mãe reage à abordagem da polícia falando amém. Você fala amém em que situação, Percival de Souza? Num caso de busca por uma menina desaparecida? Amém é o arremate sempre de uma oração, de uma prece. Isso quer dizer amém. De uma coisa boa, né? De uma coisa boa. Que assim seja, que assim possa ser. Amém. Agora, o detalhe muito importante nisso é que os policiais foram à casa da mãe de Sofia com a ordem de levá-la como ela estivesse, imediatamente. Não havia mais um minuto a ser perdido. Essas circunstâncias. Agora, toda essa rapidez, toda essa pressa, toda essa urgência, toda essa relevância tem um significado claro, Bate. A polícia sabe ter uma informação nova, tem uma grande novidade e aposta no fato de que a mãe de Sofia possa ser um elo de ligação com a informação que a polícia acaba de obter, Bate. É isso que eu quero entender, gente. Encontraram uma sandália? E tem essa sandália? Tem a imagem da sandália aí? Pode deixar a imagem da casa, por favor, gente. É urgente, a notícia tá dentro da... Não, dentro da casa, Edu. Dentro da casa. Esquece a parte de fora, é a entrevista da mãe. Esse é o X da questão, é a bomba do caso. É isso que o Brasil tá de olho, é isso que o Brasil vai descobrir nos próximos instantes. Por que que a polícia interrompe a entrevista e leva a mãe às pressas pra delegacia? Até a irmã que tava de pijama foi levada, olha isso. Foi agora isso, Brasil. Não é intervalo, é um recado de 30 segundos pra eu seguir em definitivo até o Jornal da Record. Agora uma mensagem importante. Estamos no mês de férias, todo mundo viajando com a família. Mas é bom lembrar, os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que você viaje com toda a segurança e consciência. Confira as condições do seu veículo. Pneus, freios, luzes e os principais itens de segurança. Lembre-se sempre de usar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Nunca use o celular ao volante, é um perigo. Respeite os limites de velocidade. Pra que a pressa? Coloque as crianças pequenas na cadeirinha. E você, motociclista, use corretamente o capacete. Se beber, nem pense em dirigir. Só depende de você. No trânsito, dê férias pra morte. Esse recado importante vem do DETRAN, governo do estado de São Paulo. São Paulo, são todos. É, todos nós estamos extremamente preocupados com os fatos que devem se desenrolar nos próximos instantes. Uma entrevista pra televisão é interrompida às pressas. Com toda razão, nada é mais urgente do que o trabalho policial. Pode pôr as imagens de dentro da casa. São imagens exclusivas do Glauco Dória. Olha o olhar da mãe, ó. A mãe, agora ela é abordada pelo policial, quer ver? Olha a reação dela. Olha a reação da mãe, Brasil. Olha a gente, da investigação que veio aqui. Olha a reação da mãe. A menina vai ser levada de pijama ali, quase. Ou roupão, alguma coisa assim. A gente vai acompanhar. Todos, todos. Todos são chamados. Todos são colocados na viatura da polícia. Ela vai falar com o delegado, se tem alguma coisa, ela já sai um pouco aflita. Vai levá-la? Vai levá-la? Vai? Atenção, Brasil. Trabalho exclusivo da Grecia. Olha, a reação da... Abre o áudio aí. É impressionante a reação da mãe aí, gente. Opa, claro. É impressionante. A investigação. Não, volta, volta. Ela diz amém. A gente da investigação que veio aqui. Ela diz amém. E pediu a mãe. Tá todo mundo pensando que o pior... Vai iluminar. Não, ainda não. Que eu creio. Jesus vai amortar com a minha menina. Olha aí. Olha aí. Opa, claro. Opa. Amém, amém. A investigação. Parou. Tá todo mundo imaginando que o pior pode ter acontecido. Mas numa dessas a menina tá viva. Olha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A sandália, é? A sandália, é? E aí, ai, 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 Abertura Dentro de instantes Não tirem conclusão antes da hora Não tirem conclusões antes da hora Daqui a pouco Vamos chegar na delegacia Não, 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 não Chegando na delegacia Aí sim passa a informação Ok? Eu acho que isso que você está me passando, Zamataro Ainda é cedo Da minha boca não vai sair Não Se a Grace tiver Confirmação absoluta Sim Se não Põe a imagem de novo, por favor Só para eu falar fora do ar aqui Por favor É uma angústia Que já dura Uma semana e meia O que não pode mais É essa mãe Essa família Todas as noites Ficar sem saber Se a menina está bem Se a menina não está bem Se a menina está passando frio Se a menina está comendo Se a menina não está se alimentando Se a menina está em segurança ou não Segurança A criança só está com a mãe E com o pai Eu entendi Eu entendi Eu entendi perfeitamente Mas eu quero Eu quero só quando chegar lá na delegacia Que aí sim Aí sim Se não, não Se não, não Eu não quero que Eu não quero que haja um pré-julgamento Porque a reação da mãe É uma reação muito Genuína Uma reação muito De quem crê realmente Que a menina está viva De que tem esperança Que o caso vai terminar Da melhor maneira possível E quem garante que não O que que o desaparecimento De uma criança de oito anos É grave É cercado de muito mistério Mas Nós já vimos Se vir à volta Em todos os casos Sim Cadê as imagens Dos cães farejadores Na casa Os cães farejadores Fizeram essa Ah rapaz Não, eu não quero acreditar Não, nisso eu não quero acreditar Que tem encontrado Vestígio Do desaparecimento Dentro da casa Eu não quero acreditar Não, não As da casa Ali da porta Eu não quero acreditar Eu não quero acreditar A menina entrou na casa Segundo a mãe Só que ninguém viu Como ela saiu Outras pessoas Entraram na casa também A menina teria trocado De Hum Ok Ok Vamos combinar o seguinte Zamar Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver essa imagem Antes que você está me falando É o tempo da gente Ter já já O sinal ao vivo Da Grace Direto do local E aí sim Vamos trazer as informações Esse é o diferencial Do Cidade Alerta A gente não ouve falar A gente vai até onde está a notícia Nós vamos Estamos chegando Na delegacia E precisamos Como a transmissão É feita por internet Nós precisamos De um sinal potente De internet Para fazer essa transmissão Para vocês terem uma ideia Nem por telefone Eu estou conseguindo falar Agora com a Grace Porque o sinal está péssimo Todos os policiais Que estavam na operação Estão indo para a delegacia Olha a informação A informação Que eu recebo agora É que bombeiros E policiais Que acabam de fazer Essa operação Na casa da menina São Encaminhados Agora Em caráter De urgência Para a delegacia Da cidade Percival de Souza Uma mãe Dando uma entrevista Pode deixar a imagem Pode deixar a imagem Para eu falar Que já mataram Vai mostrar Não está minha menina Olha Olha aí Olha aí Todos A mãe Essa é a irmã Parou Parou Essa de zebra De blusa de zebra É a irmã 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 de sangue Da Sofia Não é? Que deu entrevista Para a gente Não foi ela? Que faz o vídeo Chorando Implorando Por notícias da irmã É essa moça Quem é que vai sair Da outra porta? Solta a imagem Por favor Solta a imagem Por favor Quem é que está ali? A mãe chama Parou Quem é essa moça? Está de pijama A moça Estava no banho A moça Tiraram a moça Do banho Para ir para a delegacia Percival de Souza A senhora Ali A moça A irmã Assustada Olha Assustada Com a polícia Toda dentro da casa Com um roupão De banho As irmãs Todas desesperadas Querendo saber O que aconteceu Com a pequena Sofia E é levada Às pressas Percival Com a própria roupa De banho Com roupa Roupão É roupa íntima Que você usa em casa Percival de Souza O que está acontecendo Perci? Pois é A situação É tão urgente O momento É de tanta urgência Que não há nenhum Tempo a perder Então Essa moça Da família Ela sequer Pode trocar de roupa Ela teve que sair Exatamente como estava Foi o que aconteceu As duas A mãe e ela Foram levadas Para a delegacia De polícia Isso tem Significado Zobate Ou Primeira possibilidade A polícia Recebeu Uma informação Está com informação Que pode ser Decisiva Para o esclarecimento Do caso Ou Segunda possibilidade A polícia Poderia ter Em suas mãos Alguém Alguém sendo Averiguado Alguém sendo Até investigado E a mãe Nesse caso Seria vital Para ser informada Do fato Descoberto Ou Para revelar A polícia Se conhece Essa pessoa Que estaria Que a Zobate Seria uma pessoa Ligada Muito Proximamente A Sofia Então a polícia Estabelece Um círculo É um círculo De poucas pessoas Porque Sofia Não se relacionava Com muita gente Mas com algumas pessoas Que são muito próximas Sim Bate Olha A outra irmã Vai também Deixa eu ver ali Uma irmã foi A outra irmã Foi tirada do banho Todos entrando Agora é uma casa Pequena né gente Uma casa simples Como é que ninguém Viu a menina saindo A mãe é colocada Na viatura Os vizinhos Assustados Nossa gente A casa foi Fechada pela polícia Agora é isso Fábio Ligeiro A casa da mãe Foi fechada Agora pela polícia O Linhares Isso Bate Informação que chegou Agora pra gente Foi de que a polícia Foi lá Levou a mãe E também uma filha Junto pra delegacia E a casa então Teria sido fechada Essa é a informação Inicial Que chega pra gente Aqui no Cidade Alerta Bate Olha Uma filha colocada Volta Volta ali Por isso Deixa eu ouvir O que a mãe Eu não estou conseguindo Entender o que o policial Fala Que a mãe disse Quando se fala amém Coisa boa né Coisa boa Coisa ruim não né Quando alguém te deseja Uma coisa boa Não é saúde Olha lá Abre o áudio Abre o áudio Eu creio Jesus vai mostrar Onde está minha menina Ela pode estar Opa Claro Opa Olha aí Parou 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 Nós temos Recebemos já um trecho Da entrevista antes Na entrevista Na entrevista Falando isso Mas isso é abordado Na entrevista É grave Por que que a mãe O pai estava na casa Na hora Enche a tela Por favor lá É a Grécia ali Ao vivo Só temos imagem Só temos imagem É isso Atenção Imagem ao vivo Indo para a delegacia Atenção Brasil Imagens ao vivo Agora da nossa equipe Nós estamos só com imagem Por enquanto Indo para a delegacia Vamos saber Vamos saber dentro de instantes Olha que bonita A cidade está toda Toda Festiva ainda Toda decorada Por causa da festa Junina Meu Deus Deus ilumine os nossos policiais Que esse sofrimento Acabe Gente Hoje Acabe hoje Acabe hoje Acabe hoje Nós estamos chegando Na delegacia Dentro de instantes E vamos saber efetivamente O que aconteceu Volta para dentro da casa Por favor Volta para dentro da casa E fecha meu microfone Vem para cá Eu tenho um trecho Da entrevista Antes da interrupção acontecer Vamos acompanhar atentamente O que estava sendo dito Quando a entrevista Foi interrompida Por favor Toda gente chegar Diz assim Socorro Me dá um dos seus filhos Eu falei Jamais Já te pediram? Pediram muitas vezes Quando era pequenininho Jamais Meu filho só dou Para quem? A papai do céu Creio tudo na simplicidade Socorro A gente precisa perguntar São pontos que Nesse momento É importante A senhora disse Já pediram Já oferecendo o dinheiro Já houve alguma situação Dessa No passado Ou presente Ou no presente Alguém que estivesse De olho Nela Que a senhora Talvez agora Depois de tudo isso Que aconteceu Despertasse uma atenção Uma suspeita Não, não senhora Não, não Porque eles viam Tudo pequenininho Eu morava no sítio Nesse tempo Eu morava tudo no sítio Tudo pequenininho Era uma escadinha Mas meus filhos Se eu dou Para o papai do céu Somente Mas a gente daqui Ou de fora? A gente está Da família mesmo A gente conhecia Que dizia As pessoas Pequenininhas Os grandão Mas criei Tudo Na minha simplicidade Agora Estou dizendo Grace É Grace o seu nome? Sim Que Sofia Vivia no releixo Vivia andar descalço Andava assim Nessa rua aqui Brincando, gente A criança fazia Amarelinha Aqui Para ficar brincando Aqui Só teve uma vez Que Sofia Foi até o mercadinho Que aqui embaixo Descalço Porque a senhora Ela atorou No meio do caminho E ela não quis Voltar para trás mais Gente Pelo amor de Jesus Cristo Não fica me Critricando não Gente Pelo amor de Deus Gente Ajuda a encontrar Minha filha Eu só peço Que encontre Minha filha Pelo amor de Jesus Cristo Eu vejo muita verdade No olhar dessa senhora Muita verdade Acredito piamente Que é uma senhora Muito simples Não é De pouco acesso A informação Mas com amor Incondicional Pela Sofia Eu acredito nisso E confesso a vocês Que só na delegacia Nós vamos descobrir Porque todos Esses policiais Que fizeram operação Na casa E até a irmã Da Sofia Foi levada De roupa de banho Para a delegacia Das imagens Por favor Nós estamos A caminho Da delegacia Vamos seguir Vamos seguir acompanhando É a Grécia E indo para a delegacia É o carro Da reportagem Em Bananeiras Vamos até o local Descobrir Por que a família Toda foi levada Às pressas E indo para a delegacia Abertura Abertura Nós estamos apreensivos, nós estamos com imagens direto de bananeiras. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, nossa entrevista fora interrompida pela polícia, que levou às pressas toda a família Sofia para a delegacia. Inclusive a irmã, que é muito carinhosa, uma menina que me pareceu muito do bem ali, muito genuíno o pedido dela para tentar localizar a irmãzinha. A menina estava no banho, a menina foi tirada do banho para ir para a delegacia. Nós vamos descobrir agora, nos próximos instantes. Nós estamos indo até o local. A entrevista ocorria. Nossa, uma cidade bem... com relevo, né? Bastante relevo aí a cidade, olha. A cidade com bastante relevo. Pode dividir do lado direito o helicóptero? Nosso helicóptero conseguiu subir pela primeira vez no dia, devido à ventania que o ciclone provoca também aqui em São Paulo. Essas são imagens ao vivo. É a primeira imagem aérea, pelo menos aqui, do nosso helicóptero, neste dia de ventos fortíssimos aqui em São Paulo. Os ventos que bateram, não sei se a máxima foi essa, 72 km por hora, no aeroporto de Congonhas, às 12 horas, ao meio-dia em ponto. E agora vocês vejam o trânsito terrível que está em São Paulo. Apenas isso para deixar você bem informado. Vamos voltar para as imagens. Cadê? Dentro da casa, por favor. Dentro da casa. Dentro da casa é o tempo que eu espero chegar na delegacia. É assim que nós chegarmos à delegacia, nós vamos saber... Coloca o áudio ali. Coloca o áudio. Chegou aqui, ela que... Peraí, enche a tela só com a casa. Só com a casa. E pediu a mãe... Desde o início. Alguém me ajuda a entender o que o policial diz, gente. Vai iluminar. Ó, parou, parou, parou. Presta atenção. Quando ela olhar para a direita do vídeo, é que o policial aparece na sala. Tentem ouvir. Eu só quero o áudio da imagem, da matéria. Tentem entender junto comigo, por favor, o que o policial diz que ela fala. Amém, amém. A Grace está fazendo a entrevista. O policial vai entrar na sala e ela diz, amém, amém. Será que encontraram a menina com vida? Vamos ver. Coloca lá. Vamos tentar ouvir, vai. Vai iluminar. Que eu creio. Jesus vai mostrar onde está a minha menina. Será que ela pode estar... Opa, claro. Opa, a investigação. O agente da investigação que veio aqui e pediu a mãe, pediu para falar com ela urgente, a gente vai acompanhar. A gente vai seguir aqui para saber o que ela vai falar com o delegado, se tem alguma coisa, ela já sai um pouco aflita. Vai levá-la? Vai levá-la? Vai? A irmã? A irmã? A irmã? A irmã? A irmã?